Com a chegada da temporada de chuva no Tocantins, os consumidores podem enfrentar alguns problemas como a queima de equipamentos eletrônicos. E o Procon Tocantins vem alertar e orientar a população sobre essa situação. E para explicar melhor para a gente sobre isso, estamos aqui com o Magno Silva, o diretor responsável pela fiscalização do Procon Tocantins. Magno, quais são os problemas mais comuns enfrentados pelos consumidores durante a temporada de chuva no Tocantins relacionados a equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos? Olha, a principal causa são as queimas mesmo, né? Devido a essa questão de oscilação da energia ou até mesmo a questão da queda da energia, esses equipamentos acabam queimando mesmo. E o que diz a legislação em relação aos direitos do consumidor quando há queima de aparelho devido à oscilação da energia? Olha, a resolução número 1000 da ANEL, ela estabelece que o consumidor tem um prazo de até 5 anos para requerer junto à concessionária os prejuízos sofridos quando ocorrer algum dano em detrimento, seja da oscilação ou da queda da energia. Até que ponto as concessionárias de energia são responsáveis por danos causados pela oscilação e descargas elétricas? Olha, a responsabilidade delas é integral, né? Quando o consumidor tem um equipamento danificado e fica comprovado que a danificação desse aparelho se deu devido à falta na prestação do serviço por parte da concessionária, a responsabilidade dela é integral. O consumidor tem direito a ser ressarcido, seja através da substituição desse equipamento danificado, seja através da troca desse equipamento, seja através do reembolso do valor que ele pagou por esse equipamento ou até mesmo do valor que ele pagou pelo conserto desse equipamento. E qual o procedimento correto para registrar uma reclamação no PROCON quando há danos causados por descarga elétrica? Primeiro a gente orienta o consumidor, né? Que ele entre em contato com a concessionária, né? A partir do momento que ele tomou conhecimento que esse equipamento foi danificado, ele deve entrar em contato com a concessionária e abrir uma reclamação junto à concessionária, né? Agora, se houver uma negativa ou uma dificuldade, né? De falar com a concessionária, aí o consumidor deve procurar o PROCON, né? E registrar uma reclamação e o PROCON vai trabalhar, né? De forma séria para que esse consumidor não fique no prejuízo e seja ressarcido. E como o PROCON Tocantins vem orientando os consumidores nessa situação? Olha, como eu falei anteriormente, né? Constatou que houve um problema, né? Relacionado a falta, queda, oscilação. Procure a concessionária, né? Se não haver uma resolução desse problema dentro de um tempo hábil, procure o PROCON que o PROCON está à disposição para auxiliar o consumidor a resolver esse problema. Magno, muito obrigada.